Ele tem que fazer Por que a gente tá ali? Olha só A gente tá ali Vamos lá 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 Mas aí eu acho que ele se conheceu aqui Olha, eles põem os pneus assim e aí não vai encher de água Ah, esse é o último? Ah, você queria mais? Eu queria só nos brinquedos Você já chegou mais longe do que imagina O bumbum no chão e o pezinho para cima É assim que escorrega O bumbum no chão e o pezinho Esse é gostoso É uma fila de cara Não dá 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 Não dá